Eu estou viajando de motorhome com filhos adolescentes na região de Brotas. E nesse vídeo, você vai ver as atividades que eu programei para tirar eles das telas e dos eletrônicos nesse lugar que é perfeito para quem curte aventura, a natureza, a tranquilidade e, por que não, um pouquinho de cultura também. De hoje para amanhã vai dormir na rua. As crianças vão fazer a primeira dormida na rua de motorhome. Tomando só um suco, porque quando alguém bate no motorhome é sempre complicado. Bom dia! O que está acontecendo aqui é que está uma lezeira. A gente colocou de perto do cedo, todo mundo com a cara amassada. Todo mundo ontem disse que estava a fimzão de ir na cachoeira. E agora, de manhã, está uma lezeira aqui. Bora! Está na hora de ir. Vambora! Vamos? Vambora? Vamos! Então vamos! Ânimo, ânimo, ânimo! E conseguimos sair para ir. Nós, nós estamos na choro, acho que ele é uma lezeira. Tudo bem. Tem um povo acordado. Aqui no camping o povo acorda cedo. Está achando que o quê? Aqui no camping, igual esse povo de motorhome, que fica dormindo, dormindo, dormindo? A gente deu com a cara aqui Porque a gente não leu ontem Que era de 8 às 18 E a gente está mais cedo Vamos ter que ficar esperando aqui um pouco É o que temos, né? De quem foi a ideia? Não Nós vamos voltar pra cá amanhã Não, senhor Você falou pra gente acordar cedo e vir aqui quando não tinha ninguém Foi sim Foi sim Foi Foi sua ideia Não, é feio não assumir a responsabilidade sobre os seus atos Estamos aqui aguardando Tomando sol Pegando solzinho da manhã Vai esquentar pra gente entrar naquela coisa fria Abriu E aí Esse é o rapaz te abre O primeiro vai chegar O primeiro vai chegar Eu sei que Eu sei que Eu sei que Eu sei que Muito obrigada. Tava boa, fria, mas tava sem sol, esse é o problema. Mas deu pra cair, deu pra acordar, né? Tinha uma faixa de sol que ajudou a entrar, mas... Mas deu pra acordar. Agora vamos tomar café. E a gente vai tomar café da manhã naquele restaurantezinho que também serve o almoço. Vamos ver se é bom, né? E aí meus amigos, depois de mais um dia que vocês viram, a gente acordar cedo pra ir lá na cachoeira. Depois a gente tomou café da manhã no restaurante. A gente ficou mais um pouquinho na piscina até a hora do almoço. Jogamos um carteado. E a gente tá saindo agora do Camping Saltão. E estamos indo por uns 30 minutos, 40 minutos em direção a Brotas. A gente não tá na cidade de Brotas, a gente tá no entorno de Brotas. O município aqui chama Itirapina. Eu vou botar aí no mapa pra vocês. E a gente tá indo agora pra um outro camping que fica lá no centro de Brotas, que é o Camping Jacaré. A gente vai mostrar pra vocês como é a estrutura lá. A princípio eles recebem o motorhome. A gente viu alguns viajantes que ficaram lá. E a gente tá indo lá porque amanhã vai ser dia de aventura pra gente. A gente vai fazer rafting. E o rafting parte da agência de esporte de aventura e de ecoturismo que tá lá no centro de Brotas. Então a gente vai pra esse camping. Vamos ficar lá. Aproveitar pra passar no mercado pra fazer umas comprinhas que estão faltando aqui pra gente poder almoçar e jantar. E a gente compartilha com vocês. Mas por enquanto estamos indo pro camping e amanhã é o rafting. Vocês vão ver aí a gente chegar no camping e montar acampamento lá. Então vamos lá pra gente. Vamos lá. 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 O Vinicius. Bom, a gente chegou aqui na agência. Preenchamos os termos de segurança que são necessários. Eles são bem sérios, tem seguro, a atividade aqui. E agora tem um vestiário que a gente já está trocado, a gente só tem que colocar calçado. É obrigatoriedade de usar calçado dentro do bote para poder dar o apoio no pé. Então, a gente está aguardando aqui para ver, eu não sei se vai ter mais gente no nosso grupo. E aí a gente vai partir aqui com, não sei se é uma van, ônibus, mas é um transporte deles até o ponto de embarque. Então vamos com a gente. A estrutura da agência aqui é bem legal. A gente viu que é super arrumadinho, atendimento super profissional. E olha que legal, tem aqui embaixo uma lanchonete, que é um bar integrado. A agência que é de frente para o Rio aqui, olha que legal. Deve ser legal para fazer uma refeição no final do dia, ver o sol se pôr daqui. Vamos ver se a gente faz isso mais tarde. Vamos ver se a gente faz isso mais tarde. with it down, with it down, with it down, with it down. I've got a rebel soul I've got a rebel soul Bom time, quem está do lado direito Coloca o pé esquerdo no saquinho Quem está do lado esquerdo, coloca o pé direito Por favor Só para vocês aí na frente agora Meninos, o pé que sobrou cruza atrás Do que está no saquinho O pé que está atrás vai forçar o da frente O tempo todo E o da frente vai fazer uma força com o peito do pé Vocês vão ouvir eu falar durante todo o passeio Firma o pé Atenção com os pés Se o bote entrar em contato com alguma pedra Se for cair do bote Se o seu pé está preso Você consegue até voltar Então faz esse movimento Para a gente sentir a segurança Que a perna vai trazer Vai lá Como se fosse cair Boa, voltou, voltou Ó time Esse é o nosso único cinto de segurança Então foco número um do nosso passeio É o sistema de pernas Foco número dois Encaixar a remada Então vocês dois Sempre mantém contato visual Quando eu passar um comando frente ou ré Vocês batem ao mesmo momento Quando for remar Evita de trabalhar com o remo de ladinho Assim, meio com medo da água Sempre leva ele na vertical Solta o braço de dinossauro Leva lá na frente Afunda a parte amarela E puxa com uma pressão até a cintura Beleza? Ó, a gente vai começar com umas quedas médias Depois no meio dá uma acalmada E lá no final tem as melhores, tá? Olha o rafting sem barco Pega a pedra Tudo bem aí? E aí Boa, 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 boa Boa, boa pani Boa, boa, boa Boa, boa, boa Aqui você mata É isso! É isso! É isso! É isso! É isso! Foi bom? Foi! Valeu? Valeu! Muito bom! Estamos entrando no ônibus agora e vamos voltar lá para a gente! E aí pessoal, voltamos aqui para o camping. A gente vai agora a tarde passar um tempo aqui na piscininha, dando uma relaxada. Vamos fazer um almocinho e depois a gente começa a arrumar o motorhome para poder sair, ir lá explorar o lugar que a gente vai dormir e depois fazer o nosso tour astronômico. Vamos ver como é que vai ser esse tour astronômico. Bom pessoal, vocês viram então a gente depois do rafting, que foi muito legal. A gente saiu, voltou para o camping, tomamos um banho e a gente ficou relax na piscina a tarde toda. Comemos um aperitivo ali mesmo e agora à noite a gente está saindo para jantar aqui em Brotas. Vamos mostrar para vocês, a gente fez uma pesquisa e vamos mostrar para vocês qual que é o restaurante melhor recomendado aqui de Brotas, que fica bem perto aqui do camping que a gente está, que é o Camping Jacaré. Acompanha com a gente e a gente deixa dica para vocês para quem vier para Brotas. E hoje chegaram aos pratos. Eu pedi um risoto de cogumelos. O que você pediu? Pedi um risoto de panceta. Prova aí. Bom? Bom. E você, pediu o que? Pedi uma salada Caesar. Ah não, muito light. Bom. Um bom dia pessoal. Começando aqui mais um dia no canal Van Trip. A gente, ontem vocês acompanharam a gente jantando fora. É num lugar muito gostoso. Vamos deixar aí o link na descrição para quem quiser vir. Mas é um dos restaurantes mais bem recomendados aqui de Brotas. Se você olhar no TripAdvisor ou no Google, é bem recomendado lá. Um dos melhores. Tem de tudo. Tem de tudo que é comida. Agora de manhã a gente tomou um café e estamos dando uma saída para fazer algo que a gente acabou só passando perto, mas não entramos, que é o Parque dos Saltos, que fica bem aqui perto do camping que a gente está. A gente passou por ele quando a gente foi lá na agência para fazer o rafting. Mas a gente não entrou, não desceu para conhecer as cachoeiras. E a ideia é que a gente faça isso agora e mostre para vocês. Então acompanhe com a gente para vocês conhecerem uma das atrações aqui de Brotas, que é o Parque dos Saltos. E aí pessoal, ao longo da via aqui da Avenida Principal, tem algumas entradas aqui que tem uma trilha que você pode descer aqui para o Parque dos Saltos, onde tem o rio, a cachoeira, o rio e as cachoeiras que passam aqui pelo meio da cidade. Tem alguns pontos que são represados, que formam algumas piscinas. Eu acho que deve ser para a captação de água, mas vamos ver, vamos conhecer. Então pessoal, é isso que vocês viram aí. Aqui tem vários pontos para apreciar as cachoeiras aqui. Tem uma represa aqui em cima, antes daquelas quedas. E é isso. Tem alguns caminhos que estão interditados, porque tem deslizamento de pedra e que aí não pode avançar. E é isso. Vale a pena o passeio. E eu acho que vale a pena aqui nesse restaurante que tem aqui fazer um happy hour, algum dia ver o pôr do sol e ficar por aqui, que deve ser bem agradável. Mas é isso. O Parque dos Saltos não é permitido pular na água. Eu li no Google que tem algumas pessoas que pulam, mas não é permitido. É perigoso. Então é isso aí. Pessoal, mais tarde, à noite na verdade, hoje, a gente vai no planetário que tem aqui em Brotas, que parece ser um centro de observação de astros, estrelas, planetas, muito legal. Parece ser um lugar muito legal, muito bem recomendado, como uma das atrações turísticas aqui de Brotas. Nós vamos lá conferir para ver se é realmente legal e a gente compartilha com vocês. A gente, de hoje para amanhã, vai dormir na rua. Então, as crianças vão fazer a primeira dormida na rua de motorhome. A gente deve dormir perto aqui da Secretaria de Turismo. Nós vamos passar lá para perguntar se é tudo bem. A gente sempre faz isso quando para na cidade e observa o entorno. Mas aqui tem a Delegacia de Polícia Civil bem do lado. Então parece ser um lugar bem tranquilo. A gente parou ali na Secretaria de Turismo e perguntou se poderia parar ali na frente, onde tem algumas vagas marcadas em frente a uns banheiros, para dormir com o motorhome. Eles falaram que sim, falaram que ali é super seguro e que volta e meia tem um motorhome parado ali dormindo e eles permitem, não tem que pedir autorização nem nada adicional. Obviamente, a gente tem que, como viajante de motorhome, tem que respeitar as regras, não abrir todo, não fazer nada disso, não descartar água na rua. Boas práticas de quem viaja de motorhome. Mas, tirando isso, é um local permitido e seguro. Então a gente vai pernoitar por lá hoje à noite e a gente mostra para vocês. Depois que a gente passou pela Secretaria de Turismo, a gente descobriu que tem um outro caminho por trás da Secretaria, que desce aqui pelo rio, lá para outra margem. O que vocês estão vendo aqui atrás da gente chama Casa de Máquinas. É um prédio super antigo, de 1911, e aparentemente era ou algum moinho ou alguma usina. A gente vai pesquisar e vai colocar aí para vocês a descrição do que que é. Mas é um prédio bonito, não tem nada dentro, mas está relativamente preservado. E aqui vocês vão ver que a gente está na outra margem do rio, onde tem os saltos lá que a gente filmou agora há pouco. A Casa das Máquinas foi uma usina de energia elétrica da antiga companhia Força e Luz de Brotas, que foi responsável por gerar energia elétrica na cidade em 1911, antes mesmo da energia elétrica chegar em São Paulo. Por volta de 1970, ela foi desativada e hoje só restou o prédio, que foi recentemente restaurado e aberto à visitação. Dele, temos uma vista incrível das quedas do Parque dos Saltos, as maiores quedas do rio Jacaré e Pepira. Um é grande rio Jacaré e Pepira vai pegar vocês para os japoneses. Feito final… Doce paz. E aí pessoal, voltamos aqui para o camping, a gente vai agora a tarde passar um tempo aqui na piscininha, dando uma relaxada. Vamos fazer um almocinho e depois a gente começa a arrumar o motorhome para poder sair e ir lá explorar o lugar que a gente vai dormir e depois fazer o nosso tour astronômico. Vamos ver como é que vai ser esse tour astronômico. Pessoal, então a gente está saindo agora do camping, vamos fazer um mercadinho para poder comer, fazer um jantar e tomar café amanhã. E aí depois a gente vai lá no tour astronômico, não sei se chama isso, mas lá onde tem a observação de astros noturna. O céu chegou a fechar à tarde, mas deu uma limpada agora de novo, então acho que está tudo certo para a gente fazer o nosso passeio. Então vocês vão acompanhar com a gente, vamos embora. Bom, chegamos aqui na frente da Fundação Céu, que é onde é o planetário, que a gente vai fazer a sessão daqui a pouco. Daqui a pouco não, são sete da noite, a sessão é às nove, mas os portões abrem às oito, a gente está aqui na frente, estamos esperando abrir. É ali, olha. Então, quando abrir, vocês entram com a gente. A Fundação Céu é um lugar incrível e é um centro de ciências completo, sendo referência em observação astronômica e educação científica. Ele oferece uma experiência imersiva para visitantes de todas as idades. Além dos telescópios potentes para a observação do céu noturno, a Fundação conta com sessões imersivas, exposições interativas e atividades educativas. Para quem está visitando Brotas, esse é um ponto de parada obrigatório para vivenciar a ciência, natureza e conhecimento de forma inesquecível. Bom pessoal, vocês estão vendo o nosso carro aqui atrás, a gente parou ontem depois do planetário aqui. Lá no planetário a gente não pôde filmar, porque eles pedem para não filmar e além disso é muito escuro. A gente filmou o comecinho para vocês verem e a gente teve a observação de astros prejudicada porque estava o céu cheio de nuvem. O céu está com um pouco de nuvem aqui e ontem à noite não estava diferente, então a gente não conseguiu fazer a observação. Aí a gente veio para cá, paramos aqui na rua, esse é um ponto que está marcado no Ioverlander e dormimos super bem. Só que agora cedo eu percebi que eu parei aqui na frente da Secretaria do Meio Ambiente, é onde entra carro. Aí um rapaz bateu aqui e pediu para a gente mover o carro para frente e eu movi o carro para frente. Mas deu tudo certo, tomamos só um susto porque quando alguém bate no motorhome é sempre complicado. Mas deu tudo certo, estamos indo agora para um camping que chama Cachoeira Escorregador e a gente vai mostrar para vocês que é uma outra atração que tem aqui em Brotas. Música 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 Então como eu comentei com vocês, a gente está indo lá para o camping Cachoeira Escorregador, o clima está meio mais ou menos, vamos ver se a gente consegue aproveitar lá o dia de hoje, sem chuva. Música E a gente ainda fica hoje lá, vamos fazer um churrasquinho hoje, né? Música E queria também aproveitar para mandar um beijo para algumas pessoas que veem o nosso canal e hoje especialmente eu quero mandar um beijo para a Juju, que tem 9 anos, ela mora em São Paulo. Então Juju, um beijo para você, a gente está aqui no Van Trip e a gente gosta muito que você vê nossos vídeos, então comenta quando você vê para a gente saber que você viu essa mensagem que a gente mandou para você, tá bom? Um beijo para você. Música Música A gente chegou aqui no camping Cachoeira Escorregador e a gente já estacionou o Motorhome e já estamos indo na cachoeira para mostrar para vocês, depois a gente mostra onde a gente está instalado, o camping está vazio, só tem a gente, hoje é dia de semana, é uma quinta-feira, então dá para ouvir o barulhinho da água já. Música 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 A gente acabou de sair aqui da cachoeira do escorregador, de fato parece um escorregador, mas as pedras são meio pontiagudas, né, então a gente achou melhor não escorregar porque pode ser que bata as costas, pode ser que machuque, então melhor não. Então por segurança a gente não escorregou, a gente nadou até ali no meio, é gostoso, a água não é 100% transparente porque como a cachoeira fica caindo, ela vai mexendo no fundo, então ela fica um pouco turva, mas é bem gostosa. Música 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 Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem as próximas aventuras com a gente, tá bom? Esperamos que tenha gostado. E se você chegou até aqui, dê o seu like, assine o nosso canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Até lá!